Eduardo 45, o Rio Grande fala mais alto. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Começa agora o programa de todos os gaúchos. Eduardo, governador. No sol, na chuva, de dia, de noite, no domingo, feriado, na estrada, no céu, de máscara, capacete, cocar, chapéu, no telefone, na live, em espanhol, inglês, com o pé na lama e com a mão na massa. Eduardo trabalhou muito nos últimos quatro anos para mudar o Rio Grande. E é por isso que, neste segundo turno, mais e mais gente apoia Eduardo e Gabriel. Eu quero agradecer hoje o apoio de todos aqueles que estão aderindo ao nosso projeto para fazer o Rio Grande falar mais alto. Deputados, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e militantes de todos os partidos. E que, em troca do seu apoio, não pediram cargos, não pediram secretarias, não discutiram espaço para o seu partido no governo. Ao contrário, pediram apenas que levássemos adiante propostas que temos em comum, como as escolas de turno integral, o combate à pobreza e a manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro. É esse Rio Grande que se une a favor das ideias e dos projetos e contra a intolerância e o preconceito que agora vai falar mais alto. Nós, do MDB, estamos nas ruas, nas praças, nas casas, levando essa campanha para os quatro cantos do Estado. Defendendo um projeto que começou com o Sartori e com o Cairoli e foi acelerado com o Eduardo. É hora de defender esse legado e tudo o que já conquistamos. Mas também é hora de olhar para o futuro, com esperança, por tudo o que ainda vamos fazer juntos. Até aqui foi só o começo. O melhor vem agora. Com certeza, Eduardo Leite e Gabriel Souza, né? Eu vou botar no Eduardo Leite porque eu gosto das ideias dele. Porque ele defende as mulheres, ele defende a família. É um governador que governa para todos. Eu sou funcionária pública. O Eduardo colocou o nosso salário em dia. O cara é responsável. Ele faz pelo diálogo. Ele tem um governo jovem, um governo atuante. Ele teve uma boa conduta na pandemia. A gente precisa de gente de garra e que confie no Rio Grande. É um voto pró-democracia, pró-ciência, pró-vacina. Eduardo não mudou só o Estado. Mudou o jeito de governar. Mais humano, mais próximo, mais transparente. Sem brigas políticas, sem greves, sem conflitos inúteis. Comprando brigas com os problemas, não com as pessoas. Com o Eduardo, não tem ruim, não tem lero-lero. O cara trabalhou como ninguém e com todos. Quero agradecer aqui também as muitas declarações de voto que estão vindo daqueles que não concordam comigo em tudo. Eu sei, tenho consciência de que esses votos não estão chancelando ou validando todas as minhas ideias. Eu agradeço, apesar das nossas diferenças, a convergência no que temos de mais importante. Os princípios de civilidade, respeito, tolerância e defesa intransigente da democracia. Podem ter certeza, vocês vão ter em mim um governador que vai honrar esses princípios. E que, independentemente das nossas posições no futuro, vai estar sempre aberto ao diálogo, ao respeito, à defesa da democracia e à paz. O Rio Grande fala mais alto, quem é daqui escuta o chamado Da nossa aurora precursora, a voz do nosso estado O Rio Grande fala mais alto, Eduardo O melhor pro nosso estado, Eduardo O Rio Grande fala mais alto, Eduardo Pro Rio Grande seguir mudando é de 45 que eu vou Eduardo 45 92% dos gaúchos estão vacinados contra a Covid-19. Homens, mulheres e crianças protegeram a sua vida e a dos outros. Já o Onyx não se vacinou. Ele tem esse direito. O que ele não teve foi humanidade. Um líder de verdade tem que dar exemplo. Tem que pensar no bem de todos. O Onyx só pensou nele. Já imaginou como seria ter um governador assim?